Mas é mesmo, mas é mesmo Pega essa gaveta aí pra mim Eu vou ver se o fone tá aí dentro Bora, bora, go, go, go A live tá aberta não A live tá aberta não Basta aí que eu vou, vai, busca, busca Busque e marca a mídia aí, Matheus A tua live não tá aberta não Achou A live tá aqui A live não tá aberta A live não tá aberta As coisas que me deixam A live não tá aberta A live não tá aberta Esse negócio, toma batata Vamos, não tem espada Doente, não tem espada Doente, não tem espada Não Gente, cara A live não tá aberta Cara, vamos fazer a música É, mas é mesmo que você lascara, hein, minha Ô, meu Deus do céu A múmula não vai jogar, não Ó, múmula Você cai Já volto, já volto Alô, 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 já volto Mas eu não mostro Eu acho que fui sequestrada Chega, né Não fecha a porta do quarto, velho Vocês estão esperando por quem? Ai, mano Fui sua irmã Só sumir massa, só sumir massa Por que tem tanto negócio aberto? Gravação, outro da internet E outro da... três Vê se falta uma partida pra me calibrar solo O que? Falta uma partida pra me calibrar o solo Tô com 2k 291, groco Tá podre Aqui a marcha Uma parte da resposta Apareceram os números aqui Eu joguei 50 partidas de PUD e ganhei 37 Tá bom É mesmo? Não pense em pegar PUD não, pelo amor de Deus Ah tá Você quer ir pra cá? Você quer tomar banho? Não! É o que? É o que? É o que? Corrôno Perdoe pro Lela Cadê a Sofia? Pra me torá-la De novo? De novo? A lava tá aberta não, caralho Acho que tá, imbecil Não, ok Tá aberta não, tô aqui, tô vendo? Eu não vou jogar na off mesmo Eu não vou pegar as portas que é direto, mas não é uma opa. O que é o que vai carregar? Não é carregadores, carrega... Se o porto jogar no escuro, boa sorte. Mesmo. Eu quero que você carrega, cara. O que é o que vai escolher? Só no filho ou não? Só no filho ou não? O que é que tem que fazer pra mim? Mari. Maria? É Mari. É Mari. 5 segundos remaining. Silêncio e pavô, Rodrigo. Silêncio e pavô aí. Silêncio e pavô aí. Eu acho que era... Silêncio e pavô, Silêncio e pavô, Rodrigo, pavô. Pavô, vizinho. Não fala não, Silêncio, pavô. Oxi. Quando não fala, fica falando que não é pra falar que é pra falar. É sério. Meduzins vem na mesma line, né? Isso. Eu quero ver o peiro, Matheus. Eu quero ver o peiro. Por que não vai top? Mais leão, Matheus. Fazer a resinha. Não, velho, não. Tô com raiva, tô com raiva. Tô com raiva, tô com raiva. Tô com raiva, tô com raiva. 2 com velho. Eu quero ver esses equipes sem suporte, mas... Tô com besteira. É, os caras já pegou a M, os caras quebram a DZAR, cara. Para de apertar. Revoca uma dessa legio. Pra ganhar duelo fácil. E minha links? E minha links? Ela vai te colocar. Tu cometiou? Tu vai fazer arcanismo primeiro. Fazer arcanismo. Demoraram, mataram. Ela vai ter que nascer duas vezes pra completar essa rapada. Mano, apagou tudo, velho. Matheus, eles estão muito HC para o Last Game, velho, você vai perder esse jogo para pegar um Last Game ainda, porque a M demora a farmar, tá ligado, eles vão demorar. Eles vão demorar a farmar, e aí vai ficar para o Last Game, pega um HC aí, velho. E vira, vira, eu sou off, não, eu sou off, porém que não é de off. Se off é clock ou coisa. Off é HC, mano. Quer assistir? Pega um... Aqui, papai, vai aqui, ó. Aqui, ó. Agora morreu, hein. Placa de churro! Caralho. Pega a clock que você se lasca. Vamos lá, pia, vamos ver quem vai perder mais dinheiro. Calma. 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 Ah, amigo. Ai, fora, Deus. Fora. Só pra avisar, só pra deixar avisado, que eu não vou dentro da cozinha de vocês dois. Eu falei pra você que ela tá vazio, você ficar na base leve seis, você não quer? Com andar sozinho, eu avisei. Solta, né, pra isso. Aí não morre, não fida. E aí ver onde que os caras tá, tá ligado? É. Eu quero ver, é bom, os caras pegam o suporte, vamos ver, eu quero ver. Eu não vou andar, eu vou deixar vocês me carregar. Suporte não, eu tô o Rami, que eu não tô o suporte não, eu tô o Rami. Vocês vão me carregar, vocês vão me carregar. Vou carregar, vocês vão me carregar. Vou carregar o mid e o bot lá. Se você ficar à base, não morrer nenhuma vez, eu garanto que eu carrego. Só do botão de viagem. Eu não tô... Fica aí. Fica aí. Fica aí, vai bater isso, entendeu? Eu não vou ser tão bom pra mim, né? Ô Rodrigo! Oi. Tô me arrumando, velho. Não faz re-choix não, cara. Faz... Faz... X. Eu não mando jogar de X, não, velho. De água, mas... Ah, tá, tá. Faz o que você quiser, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Isso vai ser um jogo que Deus é mais, velho. Lá tem muito stun, velho. Muitos tangos. Viu o tango? Viu o tango? Tem tango não, pai? Ô, pai. Ô, ô, ô. Que isso, velho. Ele tá jogando, hein, Clot? Não, não. Ele tá jogando aqui. Necrov, Midi. É necrov. Olha o def... Olha a leste dele, seu bucote. E esse carrinho de bebê, Rodrigo, tá de tu? Eu tô vendo essa misera palavra. A peste pra lá. É doido. É doido. Quer atrasar lá, né, Rodrigo? Vou atrasar pra você, tá? Muito obrigado, mano, da minha vida. Vamos ensinar pra esse menino como que se joga. Esse cara tá vindo aqui, ó. Nesse cara. Tchau, tchau. Batele começa. No trésures! I'll keep it in mind. Fine. Eu não vou ser interrompido Ah, Samson, não foi o seu sucesso Eu procedo Estou atrasado aí, diga Alô Alô O que eu volto aí? Me? Eu estou atrasado Eu estou atrasado Então, é assim Deu uma travadinha aqui, mas... Suave Vai começar dando flash blood? Vai Claro Tem que atacar seu strike, eu disse Se eu fizer esse short, tem que atacar seu strike Tem que ficar olhando as light, tá ligado? Sim, mas eu não posso deixar meu midi assim Para atacar seu strike, leve um não Ah tá, então é um pouco mais fácil Ah nada, tem mage né Ah tá 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 Eu falei aqui Não precisa estar aqui Não precisa estar aqui Eu vou tentar fazer aqui Demora do cão pra cair o bagulho Lascar a gata toda a rua Tá lascado E aí As needs be Got it Of course Regeneration I'm well aware of it Rizó a diaja I'm gonna go there I'm gonna go there You got one there man I got one there Vamos alcançar o mano! Taize! Taize! Ajudar o menino aqui, senão o menino fica sozinho, na solitária. Foda, né? Ai, toma, meu f***! Dole, 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 dole! Taca, trá, moro! Fala a boca, desgraçado! Brazuca dos internos! Basqueiro, acedor! Acedor o que te estou dizendo! Away, hence! Sua mama! Aquela bucetuda! Some power! Well away! Seja a runa ali, Rodrigo! Isso deveria fazer minha vida mais fácil! Taca, ronala! Taca, ronala! Pegue a runa ali, Rodrigo! Pegue a runa ali, Rodrigo! Nino, dos? Dias, estruturas bem fortificadas! Taca, ronala! Taca, ronala! Dias, cã! Vão é pegado! Taca, ronala! Vamos ver! Devia! Que puto! Eu procedo. Não pega a runa e tu não faz nada cara. O cara nunca vai base. É que ela tá de bora. O mid aqui tá suave. Tá. Tá. Tá tudo a Zazuna, tá? Tá. Tá tudo a Zazuna. Tá tudo a Zazuna, tá? Tá tudo a Zazuna, que ele não botou base até agora. Tá tudo a Zazuna. Lembre-se de você. Certo. Eu vou manter isso em mente. A CIDADE! 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 É isso aí, Leon. Léo, ajuda o menino ali, Leon. É isso aí, Léo, faz BF pra PA, porque nessa atualização, viado, BF tá boa, sem modagem mesmo. Devised, Denied, Attack, So it is said, Experience true swiftness, Thither I go, Plumped from the Arcanery, Of course. Enlightenment, Stand 3, Cold Snake, Exhort, Trionis. Ah, não sei o que tá acontecendo, viu, mas Dust tá virando demais. Um pouco assim leve. Calma a boca, concha de tomadre. Não pode virar o leque, vamos virar. Concha de tomadre. Vamos pegar a runa lá, ó. Graça, não pego a runa, velho. Pimbo, GPT Cuxa, papá! Ei, noizão! Todo mundo um abraço aí para a irmã! Pega de novo, garota! Pega de novo! Sui strike Rodrigo! Sui strike Rodrigo! E vai! Vai! Dá sui strike lá! Meu Deus do céu! Tem que ter medo, né? Dá sui strike! Dá sui strike! Dá sui strike! Vamos lá! Já está escondido com medo! Mas vamos para Azuka! Porra do level 6, rapaz! Me respeita! Vamos para disso! Vamos lá! Olha onde eu deixei o lugar! Está me esperando! Vamos lá! Oh! Me caí até lá! Não! 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 Eu não matei! Mentira! Tive até a morte! Não! É! O que é isso? Ah, 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 ah Vou buscar a Legião Chama mamãe O que você quer? Tem um golpe, é? Vem, 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 vem! Vem, vem! I am commited. Attack. Get it, dog. With speed. Experience true swiftness. Spherical sorcery. Celestial furtive. Calls for my enemy. One of my favorites. I am well aware of it. Occurry abounds. I proceed. I have a ward in the middle for a while. I can't do anything without a ward. I am well aware of it. Oh, boy. The seal of the Exhort. Olha o dedo da mista. Vai para o meio, Matilde. Vai para o meio, Matilde. Vai para o exhoro. Vai para o exhoro. A luta é o poder. Vai para o exhoro. Exhoro. Vex, 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 Vex. Vei todo aqui. Pegado de boa. Boa, boa. Solte isso. Vamos, vai. Olha o mid lá. Agora é hora de nós ir para cima deles, tá ligado? Que eles vão ficar coisando no mid. Eu deveria me grancar, ai ai viu? Só por Deus. Vai, vai pra ele pai. É só entrar na minha bola e chupar os pelos. Aí eu te pergunto Rodrigo, Rodrigo. Oi. Tudo bem. Eu te pergunto se a piada tá no jogo. Tá lá no top, tentando matar o CK, mas tá difícil. Oi. Bora pra matar. Bora, 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 bora. Bora lá, deixa eu encomendar, velho. DIA STRUCTURES ARE FORTIFIED. RADIUM STRUCTURES ARE FORTIFIED. DIA STRUCTURES ARE FORTIFIED. DIA STRUCTURES DIA STRUCTURES ARE FORTIFIED. DIA STRUCTURES DIA STRUCTURES AND CKF It's ok, it's ok, mano! Não é problema, não é problema! Eu já dei tempo na base Estuna vez Acho que já entrou na ideia Concentro Interesar de Fantasma Um deia Que me foi Claro que Lâng Sobre Quero Deia Deia Claro A So it is said Orbs light my path Agora dá-me salto, putcher Exhort Orcury abounds . 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 Dada imid, cuidado mitjai cuidado mitjai RIPWENT . 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 The enemy's top shrine has fallen . . . . . . Let's jump, medusa . . . cos . . . Tem que tentar no mid aí, Matheus. Vai, Matheus. Entra, Leandro. Vai, Rocha. Rocha que eu vou levar aqui, Leandro. Eu quero saber. Não, eu vou deixar pra você trancar. Beleza. Ai, que foder. Próxima vez que eu estiver usando, Galito, puxar, eu vou usar o game. É uma Lings, Galito. Eu ia ajudar muito. Viu? Vamos, era... Deixa eu pegar a minha Lings, piado. O galo estava chegando perto de mim para tirar. Não sei pra quem, então ele pega o galo. O galo já pegou o rocha que o galo está fazendo ali, velho. É, é doido, é? O galo já pegou o galo está fazendo ali, velho. Não sei pra quem, 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 velho. Não sei pra quem. Se ele não pode, velho. E aí, velho. Ok, vamos lá. It is tedious. With this true sorcery. My mind is my archaeology. Hmm treasures. Look here. Can you look here? You know what I'm gonna do? You're gonna be a good one. You're gonna be a good one. Only two. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Estou em frente. Caramba, onde é que eles estão vendo esse nome, Matheus? Aqui não está não. Está aqui. Você já sabe. Nenhum estúdio dessa parte irá contar. O cara caiu. Só para jogar 5 para 5. Sai de sair, mano. O cara está falando que eu sou um cara. Bora, Haroldo. Matheus vai sair não, hein? Cara, Haroldo. O cara está falando que eu sou um cara. Olha a medalha do Leandro, na medalha. Araúdo. Olha, Araúdo. E o que é que tem? O que significa isso? E aí, Matheus? Um cara de M&R. Mentira, mano. Falando. Meu Deus, velho. Aô, Araúdo. Meu Deus, é ruim, mano. Esse cara é perigoso. Você é um Araúdo do meu time. O cara... O cara lá é zica, hein, viado. O que? Era logo lenda. 4k de M&R. Mas não vai? Não vai. Não vai tomar não, caralho. Tá graças a Deus. Tá graças a Deus. Eita... 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 Esses detalhes eu não vi. Tô com um pouquinho na frente. Ah, sim. Eu tô um pouquinho na frente ainda. Sou novato ainda, pô. É que eu sou... Tu? Sou Zaraúdo? Deixa eu ver. Nenhuma. Meu Deus, Zaraúdo, velho. Não calibrou ainda. Não calibrou. Esse Zaraúdo tá ruim demais, Matheus. Também era... O estilo de jogo de Léo aí. Tá feio demais, Léo. Tá bom porque ele só suporta. Ele quer catar o Léo. É... É... Eu preciso jogar com um herói diferente, hein? No citador. A campanha acumulada... Edios roubados... Eu tenho 12. Integrada de mortes. Mata essas... Primeiras vítimas... Mata essas... 3... 1... 1... Primeira vítima, 131. Primeira vítima... Não olhou o level ainda não, né? Primeira vítima tem logo 200. Homem... Pessoa palavra para botar. 10 segundos restaando. 5 segundos restaando. Só os Zaraúdo, hein? Pessoa palavra para pesquisar. Só tem o Leandro de Zaraúdo? Cóorgon. Só Marketing com Calibrado. Tem uma aqui que tá calibrando ainda,คร council. Vai saber, 2 Araúdo? Ai meu Deus, vai cair nesse churro? Não é a... 10 segundos remaining. 5 segundos restaindo Vá ter marcado os toques Vou pegar Snarpana Rumi, você pode pegar qualquer um, você é Araúto Pega um tanque da vida na Araúto Eu não Eu vou pegar o Léo. Peguei 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 o Léo. Eu vou pegar um time da vida, jogar os caras pros ares. Homem. Matheus podia pegar um escape cara, que merou um boi, tá ligado? Matheus vai tancar e você tá madeira. Eu gosto de tancar agora. Eu gosto de tancar. Eu gosto de tancar. Que lindo, mano. Tinha? Já me ligou? Você tá demorando aqui, seu Rafa. Seu Rafa. Tinha um livro pra mim ler Cara, eu tinha a provocação do Tad e não tem mais Cara, eu tenho a provocação do Tad e não tem mais Aqui só tomei a Araúto Aqui só tomei a Araúto Ai ai Tinha que ser carregado 10 segundos remaining 5 segundos remaining Olha, eu quero chegar Quer jogar? Perdoe estango Gosto de tango Nossa, isso demora Olha, eu vi Tinha Vamos aí, Vian. A vowing lead, first blood, it is only right that first blood should go to your key. With speed, a gift from the tempest of battle, I proceed. Oh, good to see you. Orbs, light my path. Such tedium. An honor to fight me, never. Thus and so, as I may be able to fight you. I men. I came in. Oh, big boy. I love you. I'm glad I got it! Para ir? Para ir? Para ir? Para ir, tá? Que pena! Ah, eu tinha esse tiro que não faz nada! Eu quero matar! Como é ele aqui? Não está bem ele! Não é ele não, né? Para ele! Lógico! Lógico! Que bom! Que bom! Que bom! Lógico! 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 Que bom! Lógico! E aí, gente, cara. E aí, gente. Não é tão tão fácil, Arma, eh? Argan unto me. My arcade has not been. I am committed. A spell I well remember. Of course. Eu procedo Bounty True arcaneiro thrives So it is said Vital attainment This bores me Bounty The Wex 우리 String of War from deep within Some of us are to be a filet of a puta Threatens by concentration Affwart my path See Wexhort Well away O que é isso? 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 Beleza! ... Mano descafia... Garaça, não, Alegra é uma espada, o papai tá jogando velho Porra Como é que eu fui ajudar essa miséria ... Thank you. Forth with. This bores me. Your top tower is under attack. This bores me. With speed. Your top tower is under attack. Rodrigo, get there. I'm going to lose the ult. Your top tower is under attack. Huge. You can see more. Your middle tower is under attack. I'm going to lose the ult. 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 Hello, bores. I need you directly. It's me? It's me? It's nothing. I'm going to lose the ult. 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 You can win. No. There's no ult. You can win. Eu nunca joguei bom ali, né peteca? Olha só como está a careca! Ele precisa de ajuda, porque o escopo da Crizzman vai derrubar o cabelo do cara! O Crizzman está indo no top aí! O Crizzman está indo no inferno, nem mata! O Bando de Crizzman não mata nem ajuda, vai tomar no c**o! O Crizzman está indo no ataque! Não quer não, papai! Estarado do inferno! Eles nem matam nem ajudam! Não só no cristal, velho! Eu estava lá no esquerdo do inferno, filho! Tudo o que eu podia fazer com os caras ali, filho! Estou cansado, velho! O universo não era o mesmo sem eu! Agora estou mais cansado não! Agora estou mais cansado não! É tedioso! Do profundo dentro! Nigh unto death! Vamos pegar a WK! Então é o que disse! Vamos pegar a WK! WK aqui! Vamos pegar a WK, aqui! Vamos pegar-se! Beleza! Vamos pegar-se! Vamos pegar-se! Vamos pegar-se! Vamos pegar-se! Ele fala-se! Tipi top ali! O que era o que tinha? Você foi um mestrado! Não estava em português, não vou pegar! O primeiro! O que é o Mid? O cara tá level 2 já, tem item, mas o Rodrigo não tem item. Rodrigo quer ir na moto, cara. Ah, bom. É, puta. Ele já tá na offline, mas o Rodrigo... Uhum. O Ramigle, meu, tu quase é do Rodrigo. Olha os ganks que eu fui lá no top lá ajudar. Uma vez, ó. Talha. Vai, buruzeta. Mas pega ou não pega? Leva a Mid, cara. Aproveitava. Corri, pai. Ele é rico. Eu estou comissado. Rodrigo, 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 Rodrigo. Sunstrike. Sunstrike. Valeu, amor. Leva a killa, leva a killa. Vou gastar esse vídeo. Cheio. Ah, cara. Olha o giro tá indo aí. Ele indo pelo bote. Deixa ele vir. Um herói! Um herói! Um herói! Um herói! Pegar pra mim fazer uso, Leandro! Por causa do Kunker, cara! Ele tá me matando só na UD, cara! Treco! Treco! Sem manha! Tu tá smart em vez de levar um vid, cara! Semana, cara! Vem Leandro, vem Leandro! Vem Leandro! Oi, tem oito! Bora e bora! Vem Leandro! Que legal! Nói tudo! Nói v Shark! Nóis verem! Vamos dar Mega, vamos dar Mega Sai Leo, sai Leo Não tem mana velho, não tem mana nenhuma Olha o WK nas costas, WK nas costas Mega, leva, leva Mega, leva Mega Vamos lá Mega Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Olha as costas aqui, WK Vamos pegar Vamos voltar, não Deus Sai, sai Vai 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 Só para mim! Ué, doido, sai daí, leão! Eu tenho meteoro! Ah, piadas! Que é esse? Ainda vai. TREPLE TILL! A gente bruta. Rodrigo, derrubou o top lá. Eu vou jogar a toa aí, cara. Eu vou começar. Estou tentando. Não pode fazer nada. Eu estou tentando. Tudo que tem damage e faz bichinho... Tudo que tem damage e faz bichinho... Eu estou falando da Teps. Deixa isso para nós aqui. Charming Hex An incantation long remembered I am your old skin What, I'm under attack From the Swat's Wax If I swear I'm under attack Take the bot, you dirty shit Take the bot, fuck The two are at the top Don't fall down the tower Let's go I'm going to fall down I'm going to fall down I'm going to fall down the tower Man, I don't want to fall down You hit the building Let me go, kill me Kill him Why is there? A CIDADE NO BRASIL 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 A CONFIDENT A CIDADE NO BRASIL A BAD A CLADRO Dai, vai por isso Ai, vai ver Francos O que você está fazendo? Está vazado, está vazado! Eu vou sair de ar do caralho! Eu não sei usar nada, não quero dar, me espalha É o último Vamos pegar, vamos pegar aqui o cara, vamos pegar Vamos pegar, Rodrigo Olha aí, morre não, viado? O que vai morrer? Ah, ele vai morrer Ah, ele vai morrer Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu achei que ele só furam os meus dedos Melhor do que ele armou Ah, ele vai morrer Ele vai morrer Vamos pegar aqui Giro, giro, giro Esse está sem mar! Esse está sem mar! Leandro pulou na hora certa, velho! Isso é uma vontade de miserável! Estimuladamente, seu valor é mais robusto! O atalho na porta... O atalho está caindo! Isso está certo, velho! O atalho está caindo! É claro que é isso! Vecine! Essa foi isso demais! Muito bom, Araúto! Muito bom, Araúto! O que aconteceu com esse minério? Estão de me morando assim, André? Eu não sei, não? E aí, você não quer? Eu não sei. É uma vitória. É um caralho. É bem lá, é bem? 5 agora Olha agora aí, Matheus O rapaz tá 5 estrelas Rodrigo, tu tem 2400 Vai de canão, Marquinhos Busca aqui Vou ver aqui Busca aí, Marquinhos Busca aí, Marquinhos O dois cai 300 e pouco 2K 326 Oi Precura aí já, Léo Não é, Leandro, eu vou te falar esse bagulho Sabe quando tu calibrasse a primeira vez? Foi uns 2K, não foi uns 2K? Então, aí É a mesma coisa, Beato Calibrar agora ou antes Eu também tinha 2K 400 Comecei com 2K 400 Só que eu não, Caruti, sabe o que? Eu tinha 1,700 só Grupe... Não mexeu em nada Cheguei, 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 cheguei Peguei, vai logo Filhar da Araúto Ninguém tem amigo aí não? Ninguém tem amigo aí não pra chamar? Caralho Vai entrar não, Marquinhos? O melhor do que tem que tomar banho já? Também tem que tomar banho e fumar Tá entrando, tá pesando Rodrigo, se quiser jogar mais, pode jogar Sim, mas eu vou tomar banho daqui a pouco Dormindo a merda Vai entrar não? Filhar, é isso aqui, ó Ah, ele mudou, ó Araújo O Araújo mudou, Matheus Não é um Araújo não Dando os itens pro Araújo Pra mim não, né, Matheus? Suar, pô Novo? Oi, Leo Olha o Leo O que? Bota o fé, mano Bota o fogo também É que nós tá esperando o outro primo nosso entrar aí, véi Aí dá uma pt de sim com nós aí, pô Depois você joga com seu primo aí, com seu irmão, sei lá Dois minutos Vamos jogar com nós, Leo É sucesso, Leo Leo, Leo é eu Outro não, pai, um Outro não, pai, isso que Leo é eu Você tem que querer uma coisa, Leo é eu Ah, não, miado A volta, ah, o tempo do meu irmão volta, é, o tempo do Marquê entrar Ele deve vir logo Sério? Rapidão, cara Aqui Aqui não precisa, não, eu acho Não, cara, é o Marquê Porque ele entrou hoje, não Aí tem que atualizar que nem nós Tá, tá Entendeu Achei que era pra atualizar agora Entendeu Bota o fé Bota o fé também Todos nós, bota o fé Pode crer, parceiro Nós, cadê? Cadê ela, Rodrigo? Ah, vim, marquinha Tô, dois comadão, mandei, cadê ela? Ah, vim, marquinha Vim fazer raiva aqui, não, né, Marquê? Oh Ele já bateu o meu faz tempo Badeira Quem é esse capirota aí, entrou no grupo? É o Leo O Leo, dá um salve na live lá, Leo Leo Salve Salve Que tu não, Felipe? Eu sei, Lu Pega o link do YouTube e manda pra cá, filho Ele vai e já entra direto Eu sei, Lu Que tu não, Felipe, eu sei, Lu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 É bom caçar lá no score, tá ligado? Fala uma grana da porra lá no tibia. Mentira que ele joga tibia, mano. Sério? É não, pô. Ele deu um massacre de Ember, o menino. É bruto, hein? Ai, eu vou dizer que você é tão boa que nem aparece no YouTube, como que é o meu nome? Meu nick. Porra, fizeram um presente, velho. Ai, que lindo, cara. Desembrulhar. Sério, Léo? O que é que vem pra nós? Ui! Muito obrigado, meu amore. Tudo bem. Vou pôr ele aqui como destaque, já. Olha aí o presente que o Léo me deu, o Léo. É o Léo. O pacote tá fechado, né? Tá. Bane, 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 apiá, bane, apiá, bane, bane, bane. Bane os heróis aí, velho. Bane os heróis, velho. Pelo amor de Deus. O da hora é jogar Moto Capitão, né, velho? Porque eu sou zica, sabe, velho? É, mas que o Moto Capitão era mais da hora, velho. Eu era muito, e aí eu tô sim. Em cinco, né? Porque eu sou já com perua, né? Então, cara, em nós cinco eu tô falando. Dá pra jogar uma da hora, velho. Vai, Léo, vai, Léo. Vai super. É o outro Léo. O Léo vai de suporte o outro. Ai, meu Deus. Já pegou logo a mão, mas é de cara, velho. Isso é bruto. Vou fazer suporte, então? Não, faz um... Beleza, bro. O Rodrigo catou acrobelos, Rodrigo. Ah, mano, não ia jogar acrobelos muito parado, velho. Cadê isso, Sofia? Tudo isso aqui é? Beleza. Vai lá, turinão, né? Tu vai se levar lá, turinão. Pega um barra da vida aí, Léo. Vai, Léo. A gente tá de balcofão. Eita porra, R$1.260,00 o imodal do 12,00? Não tá rolando, não. Onde é? Não tá com o branco, não. Ligar teu sniper. Não vou ficar nem mid, então. Fica aí, Sofia. Toro aí. Fica mid, fio. Então, mano, vocês não vão ganhar bem, mas nós vamos nos pintar. Vem a andar não, pô, você é louco. Depende de nós, nós não é a gente de game mais rápido. Não, eu não sei jogar muito, tá ligado? Foda que eu sou do lado. Seus asendares. Dá para eu já que a gente dele. Ok. Jardim para eu?! Não acima. Não acima! É um bunzinho. Um bunzinho. Um bunzinho. Travou, travou, travou sim Caralho, velho Caralho, travou, 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 travou Prepare for battle The battle begins Caralho, vindo pra trás das creep Oh, garoto, que bobo Eu travei, viado Caralho, vindo pra trás, aliás Caralho, vindo pra trás Um arceus Caralho, vindo pra trás Oh, garoto Caralho, vindo pra trás Caralho, vindo pra trás Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O pior é matar o galo e o meu poder todo. Não tem nada Não tem nada Obrigado cara Boa Marta, boa Boa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Agora tá melhor pegar o mid também né velho Dentro do deus Vai lá tome morto Tá fazendo o mid e não tirou até agora Não tem muito dano cara Ele tá no mapa Bora lá no bot lá Não tá aí, cuidado aí Vai lá no juco Vai lá no juco Só falando que ela tá quase lá Vamos aí De pescada Léo De pescada não é mata Vou fazer a meds logo Tá quase Léo pode sair Tu é doido? Léo vai morrer no Vai não, sai fora de sair doido Eu não tenho muito dano não Vai lá em volta Sim, relax Ele tá level 8 e o cara tá level 10 Cuidado, cuidado Morph Vamos ajudar o Morph lá Cuidado aí Roderick, Roderick tá aparecendo uma avia Roderick vai Consegui pegar a Lina Ó a arredada aqui Outro Eu não posso, eu não posso dar as cara velho Eu tenho que ficar de fora Vai pro inferno velho Eu achei que você ia dar TP todo mundo só dando TP nós dois Mas é... Ele tem que dar as cara velho Ele tá sem mano, ele tá sem mano Morph Eu dei as cara Ah não Vamos Morph, vamos Morph Vai Morph Vai Morph, na Lina O cara tá sem mano a Lina A Lina tá sem mano É Bate nesse cara, bate nele que eu tô chegando Bate nesse cara Siga Siga fugindo, veja seguindo Siga fugindo Usa a Fonte Merck Vou farmar mesmo, vou farmar Rodrigo, tu tem que farmar Rodrigo, eu fiquei enchendo o saco do invoque pra tu farmar Beleza então Bota de mana Que que tem, não é bom não? Ai não faz isso não Mano aqui ó, vai me usar aqui ó, vou usar aqui mano Tô da mana aqui morre ó, vou puxar hein, play aqui Ah, ele deram Ai, perde mano Que graça Faz esse bote ai, meu Deus do céu, esse bote tá com rosca Deixa eu falar pra casa agora, fica o farmando não Dá pra ficar bem fraquinho Ninguém mata ele? Ninguém mata, senão ele mata o pai Apagou essa luz Apagou essa luz Apagou essa luz Fala Ih, eu tô ligado, tô ligado Pra ficar esperto eu falar Se vocês ficarem dando aqui Eu não vou conseguir Tentar arregar não Fica arregar Não 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 Não, não Os caras vai querer estar aqui Puxa uma linha aí Vem o Snipe, você quer o nosso dono do RANGE? O DIAGORNATO SAIU, acho que era ele, não era... Nossa! Eu tenho esquilo, eu tenho esquilo! Ah, tá bom! Não caindo aí agora? Matou! Boa! Tá ganhando o jogo! Tira... Tira... Vai pro inferno, velho! Desgraça! Eu achei que o Mark tava vindo atrás de mim vendo, mas ele não vê o que eu vejo, parece! A visão do jogo é muito pouca! Tá tirando, tá tirando mais! Eu fui defender a desgraça do Miki que eu ficasse botando o AR! Ué! Ué! Ah, vou por mais um! Avança no... Sua, tá tirando! Sua, tá tirando! Que distância, tá tirando! Sua, 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 tá tirando! Sua tirando! O que é que eu vou curar todo mundo? Vem aqui Léo, vem aqui Léo. Vem aqui, vem aqui. Mano, vocês tem que tomar cuidado. Vem aqui, vem aqui! Léo a bot aí, leva bot aí, velho. Já deu, Rodrigo. Vale, vai, voltou a dar certo. Recua! Recua! Se quiser apertar, é uma voz forte. Recua, segue a caos, sai daí, recua! Sai daí! Cai,ётra... Já vai pegar aqui... ...nós vamos ter... ...por que a gente está precisando... ...nós vamos ter que fazer lá... ...e ir embora... Vou usar a fonte aqui, viu? Cdp, dou Cdp. Cdp, dou Cdp, dou Cdp, dou Cdp, dou Cdp, dou Cdp. Cdp, dou 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 Cdp Deixa eu farmar esse item, fica recuado até lá e aí a gente avança. Mas é só quase 700 de voo, tipo um minuto pra mim. Aí ó, vem no boate, faz esses dois pick-off recuados, tá vendo? Foi mal, ah deu bom, foi mal velho, foi mal, foi mal. Rodrigo, a gente vai escapar, Rodrigo. Rodrigo, a gente vai escapar. Nossa, até é que é só não focar, é só não focar o raid kill, mano. Focou o invoque e a lina. Aí, fechei o bagulho. Pega o que eu... o rei lá. Vem aqui pra me dar arma. Junta o geral pra dar arma pra nós, até porque eu se me dei. Vem sniper, junta com o time aqui. Tem que guardar aqui de novo, ó, acabou. Que a large ali é importante. Vou lá guardar lá. Vou lá guardar lá. Tem que guardar. Teste aqui tem que guardar lá. Estão aqui ou eu moro? O Diogo tá... o forte do time deles é o Diogo, né? O Sniper tem que bater nele de longe, que ele perde. Tem medalhão? Se não tiver medalhão não mata roxão não. Eu preciso de velocidade de movimento, deixa eu pegar essa bota aqui. Aí, desamarrei as pernas não, né? Com o Mofa ele não tem perna. Faz um medalhão no Undyne, aí a gente faz o roxão. Eu separei de boa. É, tira uma dúvida junto. E carai, peraí, colaguei. É verdade, tem um tiro dela. Vai, bate aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Boa. Vem no... não. Podia matar o Diogo, não. Olha, ele tá com o gorrinho. Boa, pega, 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 pega. Não vai, não vai. Recua, Léo. Recua, recua. O Mofa não tá sem mana. Tem outro smoke aí? O Mofa não, o Dez não tá sem mana. Não, mano, é o tempo, relaxa. Essa mana é boa. Vou pegar dois tipos de caminhar me dança. Fica com a Dust, vou tu, mano. Fica com a Drone. Fica com a Drone. Fica com a Drone. Fica com a Drone. A Drone. Fica com a Drone. Mano, primeiramente... Primeiramente pra poder levar tem que esperar ficar de dia. Faltar um minuto. A gente não tem o ar de lançar. Então, continua farmando aí esse 1 minuto aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Opa, foi mal, acabei, eu tô com tanto dano que eu queria te ajudar e peguei o Kripp. Deve ser raid que o DebraKa vai fazer. Cadê? Vem o Sniper. Eles já estão vendo os taras, vamos pegar, take off. Não, vamo, vamo, vamo ali na lava. Não, espera ali. Vamo, vamo, vamo. Não era pra te tardar, dá sim. Tarde mais tudo mesmo. Mano, o time não puxou a TF junto, eu dou o triple joggernaut. Sai daí, amor. Recuva, sai daí, amor. Recuou onde? Ele descer, agora tem que guardar, né? Poder puxar o T7. As wards ali embaixo tão bem boas, a gente sabe onde cara tá, mas toda hora. Coloca o do WDK também, ó, e uma recuadinha pra ficar aqui, né? Não, pega a brincadeira. Marquê, tu vacilou porque tu foi no tempo da rua, Marquê. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pega, galera, do Regenho. Pega o dentro. Pega, galera, do Regenho, eu pego o dentro. O que tava vindo de ano? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Mãe, ainda está gravando? Tchau. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Fala, bicho. Tô reconectando. Essa porra travou. Ele não vai jogar mais. Chegando já. Mãe, você não vai jogar mais não, né? Eu tô no meio da partida. Caiu, caiu. Perdeu o jogo, velho. Coi, cara. Vai, falta a pausada. Zera. O que eles vão vendo? Eu sou o mais forte do Tinder. Você é foda, mas que você é. Eu sou foda, mãe. Foda, divertido. Eu sou foda? Você que é foda. Não, você é foda. Você não tá mais gravando. Você caiu. Vou entrando, vou entrando. Eu estou entrando. Tá bom, tá bom. Eu quero ficar com a mãe doan. Foda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Eu vou arrancar o que é dele. E aí, vai, mano. Vai, mano. Olha o jogo e mata o viado. Desmaid. Vem, mas eu vou dar o que o que é que dá. É verdade, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.